Olá, aqui é o Elson e hoje nós vamos falar sobre N-acetilcisteína na psiquiatria. Algumas verdades sobre o uso da N-acetilcisteína na psiquiatria. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, em prol da verdade, é manifestar um certo conflito de interesse. Já pesquisei sobre a N-acetilcisteína, tem um artigo publicado em 2012, 2014, sobre fases iniciais de psicose e uso de N-acetilcisteína na dependência química. Então, pode-se dizer que eu sou, talvez, um entusiasta do uso da N-acetilcisteína. Por outro lado, já tem algum tempo, então eu pude ter uma perspectiva, ter uma avaliação crítica da literatura nos últimos 3, 4 anos. Então, a ideia é a gente tentar entender se funciona, se faz sentido, para que condições não funciona e qual que é a direção que a gente tem que seguir no futuro, em relação ao uso dessa molécula nos transtornos mentais. Vamos lá? A ideia, o que nós vamos falar nessa aula? Primeiramente, a lógica do uso de N-acetilcisteína, por que que faz sentido. A gente vai falar também sobre uma revisão dos principais estudos para as principais doenças que ele pode atuar. E alguma perspectiva de futuro, para que direção nós vamos. Qual que é a lógica? Qual que é a lógica do uso da N-acetilcisteína? A N-acetilcisteína que é usada há décadas para a espectoração, para a tosse, para a intoxicação por paracetamol, para a nefroparatia induzida por contraste, por que raios que a gente começa a usar a N-acetilcisteína para a psiquiatria. E aí, a N-acetilcisteína, na verdade, ela funciona como uma pró-droga da cisteína. Cisteína é um aminoácido e a forma oxidada da cisteína, quando ela se junta, duas moléculas de cisteína se juntam, formam a cistina. Então, no fundo, a N-acetilcisteína é uma pró-droga da cistina. E por que que isso é importante? Porque a cistina, ela é muito utilizada, ela é o fator primordial, limitante, no ciclo da glutationa. A glutationa é um tripeptídeo formado de glicina, glutamato e a cisteína, e ele é o principal antioxidante no sistema nervoso central. Tem uma função muito importante na regulação oxidativa do sistema nervoso central. Então, quando a gente usa a N-acetilcisteína e a gente oferece para o corpo a cisteína, a gente está promovendo uma ação antioxidante no sistema nervoso central. Isso é protetor. Ele é um antioxidante intracelular mais prevalente do sistema nervoso. Isso cria um efeito protetor. E quando a gente pensa que o mecanismo oxidativo é uma via molecular final de processos inflamatórios, essa atuação também protege de uma atividade inflamatória aumentada. Agora, um outro aspecto muito importante da atuação biológica da cisteína e da cistina tem a ver com o sistema glutamatérgico. Vocês já me ouviram falar sobre o sistema glutamatérgico. Quem quer fazer psicofarmacologia no século XXI tem que saber de glutamato. E o que a cisteína, a N-acetilcisteína, tem a ver com isso? É que a cisteína, a cistina, ela atua no transportador, num transportador de cistina-glutamato. É um transportador que fica nos astróstos, nas células da glia, e uma molécula de glutamato passa para o meio extracelular, enquanto uma cistina entra para o meio intracelular. Esse cotransportador, ele tem um papel importante extracinático, na regulação do glutamato extracinático. Agora, mais recentemente, se descobriu uma atuação da cistina e da cisteína no transportador glial de glutamato, GLT-1. É o transportador em animais. No ser humano, a gente chama de o transportador dos aminoácidos excitatórios. O que se comporta de maneira semelhante ao GLT-1 é o transportador de aminoácidos excitatórios do tipo 2. Então, parece que a cisteína atua promovendo uma maior atividade desse transportador. E esse transportador, ele tem uma situação principal mais próxima da sinapse, do glutamato sinático. Por fim, esse aumento do glutamato propiciado pelo transportador de cistina e glutamato, ele aumenta a atividade de receptores metabotrópicos de glutamato, especialmente os receptores tipo 2 e 3 e o receptor tipo 5. E aí, quando a gente vai olhar nessa figura, a gente vê que o receptor metabotrópico de glutamato do tipo 5, pós-sinático, ele vai estar envolvido com a atuação da depressão de longo prazo. Ele vai permitir a depressão de longo prazo, enquanto os receptores pré-sináticos, o receptor metabotrópico tipo 2 e 3, vão estar mais envolvidos com a potenciação de longo prazo. Então, o que a gente viu aqui é que a atuação da N-acetilcisteína é como uma pró-droga da cistina, e a cistina vai atuar aumentando o glutamato extra-sinático, isso vai ter uma atuação nos receptores metabotrópicos de glutamato tipo 2, 3 e tipo 5, e vai ter uma atuação diminuindo o glutamato sinático, que poderia ter um potencial tóxico, através do transportador de aminoácidos excitatórios, e sim humanos, e em modelos animais, o GLT1. E aí, diante dessas perspectivas, funciona mesmo? O que os estudos nos indicam? Vamos fazer uma revisão dos principais estudos e das principais patologias. A primeira coisa que a gente vai olhar é a atuação na dependência, tanto nas dependências químicas quanto nas dependências comportamentais. N-acetilcisteína funciona, e aí essa revisão que eu participei em 2014, o que a gente pode observar é que tem estudos que demonstram um efeito promissor. Tem bons estudos para uso na dependência de cocaína, e tem bons estudos para maconha, e esses estudos nos indicam uma perspectiva muito boa para o uso da N-acetilcisteína. Em que dose? Acima de 2 gramas. Acima de 2 gramas. Agora, esses estudos são consistentes, foram replicados, e esse é um problema. Tem bons estudos com amostragem grande, randomizados, duplos cegos, mas eles não foram replicados com a mesma eficácia. Então, isso gera uma pontinha de dúvida aí para a gente sobre a atuação. E para as outras dependências? Se a gente for falar de dependência de nicotina, parece que não funciona. Dependência de anfetamina, parece que não funciona. Jogo patológico, parece que não funciona. Então, quando a gente pensa nas dependências, a gente pensa num potencial interessante para a dependência de maconha e dependência de cocaína. Tá, mas o seu desfecho final aí foi a redução do uso. A redução do uso, ou então, em alguns casos, inclusive, mecanismos biológicos pelos quais isso possa acontecer. Você, por exemplo, demonstrou, você conseguiu demonstrar uma modulação dos níveis de glutamato no cérebro, corrigindo alterações encontradas na dependência química. Ok, interessante. Mas dependência é um comportamento complexo. Será que a gente conseguiria aproximar um pouco mais a nossa avaliação clínica do mecanismo molecular de atuação da iniciativa sisteína nas vias glutamatérgicas? E parece ser uma ideia interessante, o Doalib, em 2017, ele fez essa hipótese tentando aproximar o efeito da iniciativa sisteína da sua atuação mais interessante, que é sobre o craving, a redução do craving. Quando eles fizeram uma revisão sistemática dos principais estudos, tendo como o desfecho principal dessa avaliação, o craving, os resultados foram muito mais interessantes. Então, quando você usa a iniciativa sisteína na dependência, focando no craving, ela passa a ser muito mais interessante. E o uso da iniciativa sisteína para a esquizofrenia faz algum sentido? Faz, do ponto de vista biológico, a gente atuar em vias glutamatérgicas, na modulação glutamatérgica para os transtornos psicóticos. E os estudos que foram feitos com a iniciativa sisteína como EDOM, no tratamento de quadros psicóticos, em especial a esquizofrenia, indicaram um possível efeito sobre sintomas cognitivos na esquizofrenia, especialmente velocidade de processamento. O efeito sobre sintomas negativos parece ser pequeno e o efeito sobre sintomas positivos, apesar de alguns estudos demonstrarem resultados conflitantes. Sobre esquizofrenia, vale a pena a gente mencionar um estudo mais recente de 2018, de Clauser, que saiu na Translation Psychiatry, em que ele associou ao ensaio clínico uma avaliação de ressonância magnética com difusão para avaliar a integridade da substância branca. E o que ele observou é que o uso de N-acetilcisteína em pacientes com estágios iniciais de psicose melhorou em 11% o marcador de integridade de substância branca no fórmix. Ele encontrou que o uso de N-acetilcisteína melhorou em 11% a integridade de substância branca no fórmix. E em relação aos transtornos do humor, e aí quando a gente fala de N-acetilcisteína, a pessoa que a gente tem que lembrar é do Michael Burke, com praticamente todos os estudos têm a participação dele. E aí, funciona para transtornos do humor? Se a gente for focar, a gente precisaria focar em depressão bipolar. Então, para depressão bipolar, parece ter uma evidência mais significativa do que, por exemplo, para sintomas de mania ou para depressão unipolar. Mas nesse estudo especificamente, que foi o inicial, o pontapé inicial da N-acetilcisteína nos transtornos mentais, um grande ensaio clínico, uma coisa interessante da gente notar é que o efeito começa a aparecer, a distância do efeito entre placebo e o grupo que usou a N-acetilcisteína, a partir de 20 semanas. Isso é interessante para a gente guardar. Então, a partir de 20 semanas, você tem um tamanho de efeito de moderado a grande para redução de sintomas depressivos em depressão bipolar e também um efeito significativo na funcionalidade. Então, parece ter um impacto e é uma direção promissora o uso da N-acetilcisteína na depressão bipolar. Qual é o problema desses estudos? Esses estudos, muitos deles, não foram replicados. Então, você tem outros estudos, a tentativa de replicação com resultados não tão interessantes. É por isso que nenhuma das indicações de N-acetilcisteína é uma indicação de primeira linha. É uma indicação que você tem que considerar que tem ensaios clínicos bem feitos, com resultados positivos, mas sem uma replicação desses achados. E para outros transtornos mentais, as outras dependências químicas, por exemplo, tem pouca evidência. Se você quiser tentar utilizar como focando no craving, sim, parece interessante. Mas, no geral, para outras dependências que não cocaína e dependência de cannabis, não vale a pena utilizar. E para sintomas positivos de esquizofrenia, vale a pena utilizar? Olha, a gente tem coisas melhores para sintomas positivos. Então, vale a pena você focar nos antipsicóticos que atuam mais claramente nesse grupo de sintomas. Para mania, a mesma coisa. A gente tem medicações muito eficazes para mania aguda. Vale a pena a gente focar em outras medicações. Os achados, a evidência da eficácia da N-acetilcisteína para mania é bem pequena ou ausente. E para autismo? Autismo, a gente fica esperançoso com cada possibilidade nova de tratamento. Será que a N-acetilcisteína funciona para autismo? Tem alguma evidência para redução de irritabilidade? Essa é a evidência que se tem em autismo. Mas a mesma coisa, com achados conflitantes. Uma possibilidade interessante de uso é para os comportamentos repetitivos relacionados ao corpo. Como, por exemplo, tricotilomania, ruê unha, skin picking. A gente tem poucas opções de tratamento para essas condições. E a N-acetilcisteína se mostrou interessante em estudos pequenos. Mas a tentativa de replicação também não foi bem sucedida. É uma indicação aí que a gente pode considerar nesses casos. TDAH, as evidências são ausentes. Ansiedade também não há evidência significativa. Para transtorno obsessivo compulsivo, você tem alguns estudos, mas nenhum estudo grande. Os achados são conflitantes. A experiência clínica de alguns colegas indica que o uso pode ser interessante. Mas vale a pena a gente se pautar pela evidência clínica. Tem alguns estudos para Alzheimer, com alguns achados que poderiam ser interessantes. Mas também é uma evidência muito pequena, muito limitada. Então, fazendo essa revisão geral das principais patologias e os principais estudos, talvez a grande conclusão seja essa. Que quando você vai utilizar a N-acetilcisteína, a primeira coisa que você tem que saber é que você está utilizando numa indicação para transtornos mentais, é uma indicação off-label. Ou seja, por sua conta e risco. Isso é uma verdade importante que a gente tem que ter em mente. Então, quando é que você vai pensar em utilizar a N-acetilcisteína? Quando você já utilizou as medicações de primeira linha, já fez as trocas, os edontes, já foi para a segunda linha. Quando você está caminhando para a terceira linha, que aí naquele ponto, praticamente nada do que você está fazendo tem evidência claramente da literatura, é uma oportunidade para você tentar a N-acetilcisteína. E quando você faz esse uso off-label da N-acetilcisteína, talvez uma segurança a gente tenha. É uma medicação antiga, virtualmente nenhum efeito colateral, largamente utilizada. Então, a gente tem esse componente da segurança. E as perspectivas para o futuro? Como é que vai ser o uso de N-acetilcisteína? Será que isso vai se consolidar? Qual é a direção das pesquisas científicas sobre essa molécula? E aí tem uma questão interessante. Uma questão interessante, assim, será que a gente conseguiria, considerando que a N-acetilcisteína tem essa atuação antioxidante, será que a gente poderia usar algum biomarcador para a gente escolher essa medicação num subgrupo de pacientes que ela poderia funcionar melhor? O professor Mauro Porco e a professora Sandra Vargas Nunes, da Universidade Estadual de Londrina, fizeram um estudo pequeno, mas muito elegante, no uso da N-acetilcisteína para depressão, tanto depressão bipolar quanto depressão unipolar. Eles dividiram os pacientes em pacientes que tinham PCR, proteína C-reativa, ultra-sensível, baixa, ou seja, menor do que 3, e alta, maior do que 3. E aí o efeito da N-acetilcisteína só foi significativo para redução de sintomas depressivos no grupo de pacientes com PCR acima de 3. Então esse é um possível biomarcador que a gente pode utilizar, claro que é um estudo pequeno, mais de exploração de hipóteses e precisa de confirmação, mas é uma linha muito interessante se a gente for pensar no mecanismo de ação da N-acetilcisteína. Também um colega de Lausanne, na Suíça, também utilizou como um biomarcador a atividade da enzima glutationa peroxidase. Então em pacientes que tinham maior atividade da glutationa peroxidase, nesse subgrupo, o efeito da N-acetilcisteína, isso para pacientes com esquizofrenia, o efeito era mais significativo, tanto do ponto de vista de sintomas cognitivos, quanto, nesse caso, para o grupo de pacientes que tinha atividade aumentada da enzima peroxidase da glutationa, também para sintomas positivos. Então essa é uma linha interessante que a gente precisa acompanhar a literatura, a possibilidade de a gente encontrar subgrupos de pacientes que respondem melhor a N-acetilcisteína. Tem um outro ponto interessante, agora mais focado na molécula. A molécula de N-acetilcisteína é interessante como prodroga da cisteína, porque a cisteína não é segura de ser administrada, e ela rapidamente se converte em cistina e aí não passa nenhuma barreira biológica. Agora, a N-acetilcisteína também não é lá aquela coisa em termos de biodisponibilidade. Quando você utiliza a N-acetilcisteína por via oral, a biodisponibilidade é só de 6% a 10%. Tem um outro problema com a molécula. A passagem dela na barreira hematoencefálica é errática. É uma molécula que tem carga, que não é muito lipofílica. Então, uma das hipóteses por esses resultados mistos da N-acetilcisteína, quando a gente utiliza em seres humanos, é essa passagem na barreira hematoencefálica de maneira errática e essa biodisponibilidade ruim. O que a gente poderia pensar de possibilidade? Hoje foi desenvolvida, foi sintetizada uma versão da N-acetilcisteína que neutraliza essa carga que a gente teria no grupo carboxila da N-acetilcisteína. Então, é a molécula de N-acetilcisteína amida. Essa molécula é muito mais lipofílica do que a N-acetilcisteína e a gente esperaria ter um efeito no sistema nervoso central muito mais homogêneo. Esse é um desenvolvimento mais recente. Em pessoas que estudam a N-acetilcisteína, há uma expectativa grande de como é que vão ser os ensaios clínicos, os resultados dos ensaios clínicos com a N-acetilcisteína amida, a NACA ou a D4. Vamos ver como é que vai ser o resultado disso aí nos próximos anos. Agora, tem um outro aspecto muito interessante sobre o uso da N-acetilcisteína, que é o seguinte. Ela está atuando em mecanismos moleculares de proteção celular. Obviamente, isso é interessante em todos os estágios das doenças mentais. Mas, quando você pensa num estágio avançado, em que você já tem muito comprometimento, você tem comprometimento, inclusive, estrutural do cérebro, o impacto, do ponto de vista de sintomas e funcionalidade, tende a ser menor. Quando você pensa em estágios iniciais das doenças mentais, esses mecanismos moleculares, possivelmente neuroprotetores, que têm a ver com a glutationa, com a atividade antioxidante, com um possível efeito de redução da toxicidade de glutamato sinático, e também uma atividade glutamatética extra-sinática, que atua modulando o efeito de potencialização de longo prazo e depressão de longo prazo, a gente tem um efeito que é possivelmente muito interessante em fases iniciais, quando o dano estrutural é muito menor. Então, esses estudos que começam a utilizar a N-C-T-U-S-T-A-N em fases iniciais de esquizofrenia, ou quando você pensa no uso em pacientes com dependência de cocaína, também pensando na proteção cerebral, ou no uso em pacientes adolescentes ou adultos jovens usando maconha, também pensando em uma neuroproteção, essa é uma hipótese interessante. A gente tem dados para confirmar isso? Por exemplo, a gente tem um dado dos estudos de maconha, que o ensaio clínico que foi feito com adolescentes e adultos jovens teve um efeito muito interessante da redução de consumo, e o ensaio clínico foi feito com pessoas com mais de 10 anos de uso de maconha e teve um resultado ausente. Então, a gente tem alguns indicativos de que esse raciocínio pode nos ajudar a escolher o melhor subgrupo de pacientes que vai se beneficiar da N-C-T-U-S-T-U-S-T-A-N. Então, a ideia era falar sobre esses conceitos, e é muito importante a gente pensar. Lembre-se bem, o uso de N-C-T-U-S-T-U-S-T-A-N para transtornos mentais é um uso off-label, por nossa conta e risco. A gente tem a vantagem de que é uma molécula altamente segura, e a gente pode fazer isso. Mas a gente precisa estar atento aos dados. Show me the data. Vamos acompanhar para ver se a gente vai ter confirmação dessas expectativas. Expectativas altas que se teve em algum momento, lá em 2012, 2014, com o efeito da iniciativa Sistema. Um grande abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri